Música Local Socks Show começando mais um quadro do Baú do Gastão Moreira E hoje ele trouxe um presente muito foda aqui pra gente, velho São as entrevistas, olha aqui, dá pra ver aí? Transcritas Transcritas, originais da MTV, do FURIA, do caralho A4, cara Pra legendar tinha que traduzir tudo É, é um trampo, legenda é um problema, rapaz E eu tô vendo aqui que a entrevista é muito grande, cara E você conseguiu fazer tudo? Foi em 94, no Maxud, todo mundo sentadinho no hotel Com o Cerafoc Aí ficamos bastante tempo, até um episódio que eu contarei daqui a pouco Que interrompeu a entrevista, mas até ali foi muito bacana Cara, eu vi que vocês têm perguntas até ousadas aqui, né? Fala de Peter Cris, fala de tudo E eles responderam tudo numa boa Sempre perguntava antes, tem alguma coisa que vocês não queiram falar? Eles falaram qualquer coisa, cara Pode falar tudo isso Se a gente não quiser responder, a gente vai te zoar Tá, é Foi perfeito, pode zoar Já avisou, né? Já avisou E, ó, de primeira aqui O Diniz tava celebrando seu aniversário nessa turnê Era aniversário do cara? Era aniversário dele No dia da entrevista Se eu não me engano, foi no dia, cara Porque eu lembro que eles estavam todos em festa, assim E ele tava sendo tranquilo também Ele tava... Eu lembro que eu perguntei... A gente sempre começa um pouquinho perguntando coisas mais recentes Pra pessoa ficar mais à vontade Eles estavam sem máscara, né? Infelizmente foi na fase que eles não estavam com máscara Depois eu comecei a entrar no passado e eles foram embora Foram tranquilos Não tiveram problema nenhum pra falar Tipo, uma das coisas, assim Uma das dúvidas que eu perguntei na entrevista Os caras usavam máscara Eles sem máscara ninguém reconhecia, será? Na época Na época? No ano 70 Será que eles saiam na rua ali sem máscara? Ninguém sabia que eram eles? E ninguém sabia quem você era Mas, durante os anos 70 Se você nos viu na rua Se você me viu na rua Eu tinha cabelo branco aqui Eu tinha pedaços de plátio Eu sempre vestia o mesmo Nós todos fazíamos Então o fato de que não tínhamos a roupa Não era como Clark Kent e Superman Quando nós caminhamos na rua Alguém vai olhar e dizer Isso é Kiss Ou era um traveco ou era um cara do Kiss Não era um cara do Kiss Mas sacou? E tem uma história que o cara do Antirax me contou Que ele foi pedir um autógrafo Pô, Stanley Viu o Pô, Stanley na rua Pô, Stanley correu até o carro Na hora que ele chegou na janela O Pô, Stanley fechou Não, mas aqui Fechou o vidro na mão dele, cara Quem falou isso? Scott I? Não, o outro O Dan Speets, né? Dan Speets Olha só Falou que fechou a mão dele Então quer dizer Ele não era tão bonzinho Comigo ele foi gente fina E falou que a preocupação maior dele Era com os fãs Pelo jeito Não parece muito Não, mas era tanto Mas foi fundamental a entrevista Porque assim Ver os caras sem máscara Eu que vi Um dos primeiros shows na minha vida Foi o Kiss em 83 Mas as primeiras bandas que eu ouvi Foi o Kiss Então quando eles falaram A gente chegou no hotel Falou Quem vai dar entrevista? A banda inteira Porra, que legal Aí eu olhei Se tava o Eric Singer E o Bruce Cullick fazendo ginástica Eu falei Pô, nem precisa Nem só os dois O Pô, Stanley e o Dini Simmel Tá bom Mas vieram os quatro Quem mais falou Foi o Pô, Stanley O Dini Simmel ficava mais de canto Me olhando assim Dando risada Só fitando Só fitando Mas o Pô, Stanley Foi um cara Extremamente simpático Os dois foram Entendeu É que o dinheiro Era um pouquinho mais fechado Cara Tem muita coisa aqui Já se passaram 20 anos de banda A vida voa O que eles falaram Você nem lembra Ah, você nem lembra De tudo 20 anos atrás Não, sempre esperemos Que ela dura mais um pouco Tudo tem seu ritmo A garotada está curtindo Só 20 anos Você fez uma pergunta Aqui pro Eric Você ficou emocionado Quando entrou no Kiss Porque como o Paul disse Eu sempre fui músico Eu ainda sou fã De muitas bandas Mas Como muitas pessoas Eu comecei com o Paul E o Gene E o Bruce A mesma coisa Quando eles eram jovens Eles vinham a concertos E viam muitas bandas E disseram Eu sempre senti Eu queria fazer isso também E eu toquei Com muitas bandas E Então não era como um fã Que eu tinha que ser O Drummer No Kiss Agora Eu quero dizer Foi uma grande honra Para mim Deixar a band Mas eu olhei De uma perspectiva De uma perspectiva De um ponto de musica Eu tenho uma história Qual que é a história Não é só Gastão Que tem histórias Eu sou muito fã de Alice Cooper E eu estava lá no hotel Para tentar conhecê-lo E o Eric Singer Era baterista de Alice Cooper Aqui em São Paulo Foi A gente conheceu ele Ele queria vir pra balada Aí nós viemos aqui Para o inferno Estava rolando um show Era fechado Só pra fora do capital inicial Aqui E aí quando ele entrou no carro A gente vindo aqui Para o inferno Foi aqui no inferno A gente vindo pra cá Ele ficou meio puto Que eu estava correndo Aí ele lançou A seguinte frase Para mim Você é idiota Igual o Vince Neil Eu levei aqui Um elogio Porque o Vince Neil É um gênio E chegando aqui Estava rolando o capital inicial Aí falaram O Eric Singer Está aí Aí o Dinho Acho que foi falar Com ele Ô Vocês querem tocar Uma música com a gente Ele falou Não O que eu achei legal Da parte dele Ele estava lá fazendo ginástica No hotel Quando a gente foi entrevistar Ele estava lá Ele ficou na esteira Até atrasou um pouquinho Porque ele tinha mais Ele falou Ele fazia o símbolo Eu tenho mais 15 minutos Era um cara que estava preparadinho Todo fitness É, todo fitness Além do hotel Você entrevistou eles Na boca do palco Só para No hotel Teve a cena Quando acabou a entrevista Que uma das últimas perguntas Que eu fiz Foi sobre o tributo Tinha saído um tributo Aqui que se chamava Kiss My S O Kiss My S Que é um tributo Excelente Com várias pessoas Fazendo covers do Kiss E tal Mostrei para o Dinho Eu estava o Poisson Do meu lado Eu estava com o disco Estava com o disco na mão Eu falei Ah, esse tributo aqui Daí o Poisson Pô, deixa eu ver E tal Tirou ali Aí o Dinho Pera, pera Deixa eu ver a cópia Aí chamou assim Por que não tem encarte Aqui? Porque parece que a versão americana Tinha um encarte Super bonito E tinha um monte de coisa Ele falou O que é isso aqui, meu? Quem fez isso aqui? Cadê o pessoal da gravadora? Vocês estão querendo enganar Os nossos fãs Levantou Ficou puto Mas sim Ficou mesmo Mesmo Levantou Chama a menina da gravadora E a gente Pô, o Sully mesmo Ficou meio Chamou Deu uma bronca Foi embora, velho Olha só O Dinho gosta de dinheiro Mas ele gosta De fazer valer, né? Ele falou assim Eles falam aí Bastante na entrevista Eles falaram bastante Sobre a relação com os fãs Eles agradecem muito Aos fãs e tal E ele achou uma Quase uma sacanagem Da gravadora Ter lançado uma versão Inferior para os brasileiros E ele falou por quê? Estão comparando Os fãs brasileiros Com os americanos Os brasileiros não merecem Ele ficou aquele clima Então foi atitude Foi legal Foi legal assim Tem uma frase Pina que interrompeu Mas já tinha ido Bastante coisa Tem uma frase ótima Aqui dele Tomaremos medidas Para punir nossa gravadora Não somos frouxos E nós vamos garantir que a nossa gravadora Vai ser punida E isso é... Nós não tocamos bem Porque isso é muito importante Para nós E quando... O que a gravadora aqui é chamada? Polygram E Polygram Você não pode retornar nossas canções Você não pode mudar nosso artes E você não pode mudar o insert Nos nossos cofres E se você for Nós vamos punir E você vai ver isso acontecer Tá, legal E lá no dia do show? Papacimbu 94 Aí na entrada do show Tinha a escadinha Para subir Eu entrevistava todas as bandas antes E aí eu falei com eles E aí o Dini ficou parado Eu falei Resolveu com a sua gravadora Ele só ficou assim Não Eu falei Nossa senhora O bicho vai pegar Mas eles foram muito Eu vi o show do palco Dessa vez eu vi o show do palco E eu lembro uma coisa Que foi engraçada No final do show Eles foram embora Estava o microfone do Poistam Cheio de palheta E... Deram um vacilo ali Acabou o show E eu fui lá E peguei todas as palhetas Todas? Cobrou uma pra mim não? Eu tenho algumas em casa Depois eu te dou uma Vou te cobrar Mas eu lembro Que estava no palco Então o público na frente Viu subindo ali Jaca pra mim E eu guardando o bolso Ficaram me xingando meia hora Não tem alguma dúvida Eu tenho outra história No final do show Que o meu amigo Estava no palco também O senhor Wilson Que era a Philips Que fazia Acho que ele trabalhava Lá com a Philips Philips Monsters of Rock Isso E na hora de quebrar a guitarra Porque o Poistam sempre quebra Ele tira a dele mesmo E pega uma que é só a carcaça Sem roda Só uma madeirinha Eu vi a guitarra Eles mostraram a guitarra No backstage O hold dele falou assim Ó, essa aqui é a que ele quebra Deu olhei Ah, tem um truquinho Era uma guitarra De qualquer jeito Era uma guitarra Que quebrou mesmo Mas era menos do que a dele Maravilha Mais alguma história Para lembrar do que isso? Ah, eu lembro assim O show em 83 Tem uma história engraçada aqui Porque metade do equipamento Na época falhou No show no Brasil Em São Paulo Então o público vendo Aqueles sons O PA de um lado inteiro Falhou E eles estavam tocando A banda inteira olhou Isso eu lembro Daí ficou até o final do show Só com metade Só com metade Então o show do Kiss Que eu vi O primeiro show do Kiss Que eu vi na minha vida Foi metade da potência O PA dos equipamentos Foi bom pra caramba Nunca esqueci Maravilha Imagina mesmo Mascarados, hein Foi o último Foram os últimos shows Mascarados Era Creatures of the Night Era turnê do disco Depois de Acho que um ano Eles tiraram a máscara E lançaram o Nicky Ramp Exatamente Inclusive a Creatures of the Night Abriu o show aqui no Monsta Tá vendo? Uma ótima moça Da esfinge e tudo Maravilha Essas foram as histórias do Kiss Com o Gastão Valeu, Gastão Obrigado por tudo Até a próxima